Agora até Belo Horizonte, não é isso? Pra falar de Cruzeiro e Criciúma. E quem traz a primeira análise desse jogo aqui pra gente é a dupla Rodrigo Franco e Henrique Fernandes. Fala Barreto, Martim Fernandes, Sérgio Xavier, toda a turma do Troca de Passes aqui no Mineirão. Tivemos a vitória do Cruzeiro 2x1 sobre o Criciúma. Depois de mais de dois meses, o Cruzeiro se reencontrando com a vitória no Campeonato Brasileiro. Henrique Fernandes, um jogo com fortes emoções até o fim. Até o fim. Um abraço pessoal da mesa, um abraço a quem nos acompanha no Troca. Cara, mas o Cruzeiro precisava muito de uma vitória pra subir na tabela. E de uma atuação como a que entregou no Mineirão. Pra mim, melhor jogo do trabalho do Diniz. Logo no início sai o gol e aí o Criciúma tem sofrido gol sempre como visitante. Mas quando ele não sofre no primeiro tempo, muitas vezes ele consegue resultados interessantes. Ganhou do Grêmio, empatou, segurou o Botafogo lá naquele 1x1 no Maracanã. Mas hoje o Cruzeiro fez um gol muito cedo, já tinha iniciado bem a partida. E aí pôde aparecer todo jogo que o Diniz gosta que apareça, né? De troca de passes, de volume de jogo, de oportunidades claras de gol que o Cruzeiro conseguiu construir, né, Rodrigo? É, o Gabriel Verón com o Caio Jorge. No gol, o primeiro do Cruzeiro, Matheus Pereira com o Caio Jorge. Começa agora o festival de bolas na trave, né? E aí, um detalhe interessante. Olha como foi o desenho dessa jogada. Um meia que conduz o Matheus Henrique, acha o Matheus Pereira que faz um pivô de primeira e acha um atacante. Nesse lance um pouquinho diferente também, bola na trave, dessa vez o Caio Jorge. Eu chamei atenção pra aquela jogada, porque no segundo tempo, o segundo gol do Cruzeiro sai assim, né? Foi uma jogada que o Cruzeiro fez bastante. Claramente preparado pelo Fernando Diniz. Claramente passava por um toque de primeira do seu pivô. E o Criciúma demorou muito a responder o jogo. Chegou a ter um gol anulado, né? Isso, gol bem anulado do Arthur Kaique. Arthur Kaique, antes de dar o passe pro Matheusinho fazer o gol. Gol do Matheusinho, impedimento é do Arthur. A gente tá vendo aí que o auxiliar, inclusive, deixa o jogo seguir pela questão protocolar, né? Pro VAR fazer a checagem. E quando sai o gol, ele imediatamente aponta o impedimento. Referendado pelas linhas traçadas pelo VAR. E o Criciúma não cresceu muito a partir desse gol. A gente vai ver que tem uma boa oportunidade. Acho até que o Rodrigo tava um pouquinho adiantado também nesse lance que ele acaba furando. E o Cruzeiro, depois dessas duas chegadas do Criciúma, ele sim consegue crescer um pouco mais no segundo tempo. E produzir, a partir do seu volume de jogo e das aproximações por dentro, o segundo gol. Olha só a jogada que eu citei. Foi ensaiado no primeiro tempo e bem executado com o Caio Jorge servindo o Gabriel Verón. O toque de primeira do Pereira, como um pivô. Dessa vez o Romero era o meio campista que trouxe por dentro. Sai o gol do Gabriel Verón. E aí o jogo teve cara de encaminhado. Porque o Criciúma tinha acabado de fazer mexidos pra tentar se colocar à frente e toma um segundo gol. A questão é que uma das mexidas era o bolasse, né Rodrigo? E ele fez toda a diferença pro jogo esquentar. Fez a jogada pelo lado esquerdo. A cabeçada do Pedro Rocha e na sobra o Alano. Fazendo valer a lei do ex. Mandando pro gol pra diminuir. E botando muita emoção no fim do jogo. O Criciúma foi pro ataque. Teve a dificuldade, né? Décimo sexto jogo seguido como visitante. Sofrendo gols. Mas ainda assim, tentou buscar o resultado. E deu trabalho pro Cássio na reta final. E aí o Cássio já no lance do gol aparece nessa boa defesa. Ele vai aparecer mais em outras oportunidades. O Cruzeiro, nessa altura, já tinha uma linha de cinco defensores. De início, tinha botado um zagueiro a mais. Mas ainda não conseguia encontrar a marcação pro bolasse. Que tava jogando como um ponto esquerda, né? Ele de novo vai fazer a jogada. Olha só. E a defesa do Cruzeiro tendo que ficar mais uma vez exposta a uma posição de cabeça. Uma finalização de cabeça de um dos jogadores que se uma. Dessa vez Felipe Matheus. E o Cássio dando tapinha por cima. E ainda vai ter mais uma chegada do bolasse, né? Que é o tipo de jogador que consegue, em iniciativas individuais, fazer a diferença. Até estranhei. Achei que o Tenkat voltaria com ele no intervalo do jogo. Ele optou por colocar ele já nos minutos finais. E mesmo com pouco tempo de jogo, ele fez a diferença. Mas não no resultado. Fez o Criciúma melhorar, mas o Cruzeiro sustentou o 2x1. Ganha o jogo com merecimento. Ganha um pouco mais de moral pra final da Sul-Americana. Tem um jogo só antes disso contra o Corinthians. Então acho que foi uma noite positiva pro Fernando Diniz e pro time do Cruzeiro. Cruzeiro que se despediu da torcida aqui no Mineirão. Foi o último jogo aqui em casa como mandante. Antes dessa sequência que tem o Corinthians, ainda pelo Campeonato Brasileiro, no dia 20 de novembro. O jogo vai ser em São Paulo. E de lá, Cruzeiro já segue pra Assunção, no Paraguai, pra decisão da Copa Sul-Americana no dia 23 de novembro contra o Racing da Argentina. Cruzeiro tá na sétima posição ali, brigando por vaga na Libertadores. Passou o Bahia, foi importante também. É, o resultado da rodada que ajudou. É, o Bahia, a má fase do Bahia agora, também ajudando o Cruzeiro, que se encontra com a vitória no Campeonato Brasileiro. E o Criciúma, que na próxima rodada volta a jogar em casa, depois de dois jogos com o visitante, enfrenta o Vitória. Lá no dia 20 de novembro também, jogo do Heriberto Rilson. Criciúma é forte em casa, aposta na força da torcida pra continuar fora da zona de rebaixamento. Resultados da rodada ajudando o Criciúma, mesmo com a derrota, ficando fora. E só fechar o Criciúma rapidinho. Criciúma, nos cinco jogos finais, pessoal, pega quatro confrontos diretos, por assim dizer. O Corinthians a gente tá forçando um pouquinho, o Corinthians já subiu. Mas pega Vitória, Fluminense, Corinthians, Flamengo, que não é confronto direto, e na última rodada, o Bragantino. Então, é um time que se resolve nesses confrontos. O tempo todo esteve fora dos E4, segue fora, vamos ver se vai conseguir fechar lá. Criciúma pensando em luta contra o rebaixamento, Cruzeiro de olho em vaga na Libertadores e também, claro, na decisão da Copa Sul-Americana. É isso, é o que tivemos aqui no Mineirão, a vitória do Cruzeiro, 2x1 sobre o Criciúma. Com você, Barreto, um grande abraço. Um abraço, Rodrigo. Obrigado a você, obrigado, Henrique. E agora, pra ajudar a embasar mais ainda o nosso papo, tem que respirar, pensar, pra não falar o nome do dono dessa cadeira, é o Fernando Diniz, né? O técnico do Cruzeiro, que a gente é, sem parentesco, que a gente ouve agora. Eu acho que foi o melhor primeiro tempo. Teve uma parte do segundo também, que o time jogou bem. E a gente, o único pecado assim, foi aproveitar o aproveitamento baixo do número de chances que a gente criou. Mas a equipe tá de parabéns, teve uma produção muito grande, marcou muito bem também, primeiro tempo. E é outro ponto negativo, foi que a gente tava 2x0, a gente tomou um gol, que era também outro gol evitável. A gente tava com o time todo atrás, praticamente, e depois deixou a gente numa situação um pouco vulnerável. E eu concordo também que era importante ganhar, e ganhou jogando bem. E concordo também que favorece a gente, a nossa preparação para a grande final do dia 23. Eu acho que da vitória, se for falar de uma maneira assim, muito literal, foi que a gente fez dois gols e tomou um. Agora, em termos do que, você fala assim, por que o time produziu tão bem? Aí eu falo que o time tava mais fluido, os jogadores com mais entendimento das coisas, sabendo aproveitar os espaços. Jogar no Mineirão também, eu acho que favorece pra gente. E a torcida veio também, quem veio, de parabéns, porque apoiou o time e merecia até que a gente tivesse feito mais gols. Mas o time fluiu hoje. Troca de passe, teve muita aproximação, soube avaliar o jogo. Os podes, assim, que se eu fosse fazer as correções, seria em determinados momentos usar um pouco mais de bola longa. E a capacidade de matar o jogo, que o primeiro tempo já podia ter virado uns 3x0. O Fernando Diniz reclamou de gols evitáveis na última partida contra o Flamengo e agora reclama de gols. Não reclama não, né? Também não vamos carregar nas tintas, né? Destaca que o placar podia ter sido maior se o Cruzeiro aproveitasse. Eu acho que, assim, o Diniz precisava demais de um bom jogo, né? Porque o objetivo do ano agora do Cruzeiro é a Sul-Americana, obviamente, na decisão. E ele sem vencer direito ali no brasileiro é um negócio que vai te afundando na outra competição. Como é que você encara uma final se chega sem confiança em casa, perdendo jogos em casa, deixando pontos pelo caminho em casa? E esse jogo por dentro do Matheus, eu acho que realmente foram boas notícias do Cruzeiro hoje. Parece que que prazer ver o Matheus Pereira jogar hoje de novo, né? Ele que andou reclamando, reclamando não, não entendeu a substituição. Saiu com 12 do segundo tempo, né? No outro jogo, né? No outro jogo. Hoje não, hoje saiu aos 48, já com o jogo resolvido. Ao final do jogo teve o Diniz entrou em campo, teve abraço, teve a cena do abraço, foi registrado, virou reportagens. Mas, assim, teve um esforço pra transmitir que tá tudo bem ali. E que bonito esse gol, né? É, maravilhoso esse gol. E o passe anterior também. As duas, aliás, esses dois jogadores hoje, o Matheus Pereira e o Garro. Os dois passes do Garro no Corinthians hoje, na vitória, sobre o Vitória. É, sensacionais. Coisa de camisa 10, assim. Eu adorei o primeiro. Aquele super clichê, né? Que a gente tenta evitar do camisa 10 clássico. O 10 clássico. Essas quatro assistências. Do Matheus Pereira não é assistência, que é o passe antes da assistência, mas... Que coisa linda de ver. E é isso, o Cruzeiro ultrapassou o Bahia, né? Rogério, assim, até citou, depois da derrota do Bahia contra Juventude, ele falou, não, o nosso campeonato é o campeonato contra o Cruzeiro. Que é se classificar pra Copa Libertadores via Campeonato Brasileiro. Embora, né, depois ele dá uma torcidinha pro Cruzeiro contra o Racing. É. Na final da Sul-Americana, o Cruzeiro sai do caminho. A favor do Cruzeiro? É, não, é, contra, eu disse contra, não, a favor. Pro Cruzeiro ganhar, pro Cruzeiro ganhar. É, sim, sim, sim. Dá uma torcidinha a favor, que aí o Cruzeiro, né, sai da frente do Bahia. A gente ainda tá tentando entender qual vai ser o tamanho do G no Campeonato Brasileiro, né? É, pode ser G9. Já virou G5, né? Por toda a combinação que tem entre títulos de Copa do Brasil e Libertadores. Sim. Né? Se o Atlético ganha as duas, ele cria uma vaga pro Campeonato Brasileiro. Né? Sim. É, se o Atlético não ganha uma... O vencedor será Botafogo na Libertadores ou Flamengo na Copa do Brasil. E esses times aumentam o G. Isso. Né? Porque eles hoje estão... O Flamengo hoje saiu do G4, né? Mas, enfim. Mas tá uma pontuação muito doida, né? Essa diferença do sexto pro sétimo, pra mim, o que mais chama atenção no Campeonato é como se tivesse um portal dividindo... Não tem nenhuma outra altura do Campeonato que tenha esse abismo. Dez pontos do G6 pro sétimo, né? É, exatamente. É, Cruzeiro e Bahia não estão almejando esses lugares. É bom sempre a gente lembrar do Galo, que tem dois jogos pra fazer, né? É. Ainda falta o dessa rodada, que é contra o Flamengo, né? Eles vão repetir... É, mas mesmo as duas vitórias... E o Atlético Paranaense, né? E tem o Atlético Paranaense no dia 16. Mas mesmo essas duas vitórias... Jogam pra 47, é só pra alcançar o Cruzeiro. É, exato. Não vai diminuir o... Não, não, não. Não diminui o distância. Só o abismo. Muda a composição ali da primeira página, né? Bom, vamos seguir com os jogos de hoje. Já estamos aqui falando...